Música Ô gente, é o galchão aqui do outro lado aqui, ó BR-364 de Paraná aqui, ó Saída de Paraná pra Corpo Velho aqui, ó Olha a lojão na van aí, ó Aí que bacana o van da van, lavando já era pra ter pronta desde 2019 Desde 2019 que era pra ter pronta essa loja, mas teve um impedimento aí Aí agora estão fazendo ela aí Eu acho que lá pra dezembro já, já tem a inauguração aí da loja van E Paraná, Rondônia aí? Vamos seguindo aqui, ó Aqui, ó, saída pra Porto Velho aqui, ó É isso aí, gente, cai o chão aqui do outro lado, tamo junto é nóis Tchau, 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 tchau E aí